Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Hoje estamos num novo jogo, Stay Off The Key 2, um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico. Esse jogo é baseado em comunidade. Então como é que funciona? A gente tem a nossa comunidade, que como vocês podem ver já nessa tela, esse aqui são os membros que a gente tem. Esse aqui como já está marcado, o líder da comunidade, onde a gente faz as missões principais. Temos missões secundárias também no jogo. Então assim, ele é um jogo que demanda muita coisa, envolve muita coisa. Vou explicar o básico dele agora, para vocês entenderem. Já vou avisando, o primeiro jogo do canal, o Motor Talk, que é o jogo de simuladores de motorista, ainda vai continuar, tá? Então assim, podem esperar que vai ser lançado esses dois jogos agora no canal, tá? O Motor Talk continua e o Stay Off The Key 2 agora vem para o canal também. Como eu já tinha falado para vocês há muito tempo atrás, né? O canal não é só para um tipo de jogo, ele é para todos os tipos. É para todos os tipos de gostos, né? Então, como é que funciona esse jogo? Isso aqui é a nossa base, tá? O mundo inteiro é tomado por zumbis. Existem várias classes de zumbis. A normal, a infectada, os que a gente chama de berrantes, que são os que atraem os outros, né? Os tankers, né? Que são os zumbis difíceis de matar, os porradão. Tem os velocistas também, que correm, né? Enfim, tem vários tipos de zumbis aí no jogo, beleza? Então, o que acontece, né? A gente precisa manter uma base adequada, por quê? Porque o pessoal fica triste, o pessoal briga entre si se não tem camas o suficiente, se não tem comida, se não tem munição para se defender, né? Tem que cuidar de uma série de coisas no jogo, tá? Aqui é o nosso inventário, onde a gente tem nossas armas, nossas armas brancas, né? Remédios, coisas de construção, né? Mochilas, a gente tem que pegar as mochilas maiores para poder carregar mais coisas, né? Enfim, o jogo é bem completo, vale muito a pena jogar, tá? Para quem tem essa oportunidade, quem não tem, vai olhando os vídeos no canal, vai pedindo para mim fazer as coisas aí no decorrer do jogo, que eu faço para vocês olharem, não tem problema, tá? Eu interajo bastante com os inscritos, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu consigo dar o upgrade aqui. Não. Chato! Outra coisa, nossos carros, tá? Sim, a gente tem carros no jogo. Hoje eu tenho esse daqui, tá? Que é um carro especial. E tenho essa caminhoneta aqui, é onde a gente consegue usar os porta-malas. Os porta-malas são limitados, tá? A seis coisas. Pra gente carregar somente seis coisas. Do porta-malas do carro, quando está estacionado na nossa base, a gente consegue enviar direto para o nosso inventário. Isso é uma coisa muito boa no jogo. Ah, em vez de ter ficado um por um e trazendo para cá. Ah, isso aí ia ser um saco, tá? Então, expliquei o básico do jogo, né? Ah, ali no estado da base, tá? É estável, isso já é ruim, não é bom. A gente precisa botar mais coisas, a gente precisa melhorar as coisas, tá? Ó, elimine para subir a moral. Infecções demais. Então, o que acontece? Ali a gente tem o símbolo da pizza. Adoro pizza, né? Onde mostra a quantidade de comida que tem na base. Símbolo de mais ali é a nossa quantidade de remédios, suprimentos médicos. Aquilo lá que parece tijolo é a quantidade de construções que a gente tem. E o combustível, sim. A gente precisa pegar combustível com os carros. E precisa consertar os carros, tá? Eles estragam. Ficar atropelando muito zumbi estraga muito os carros. Isso é... Não vou dizer que seja uma coisa boa, né? Mas também não é ruim, fica mais divertido o jogo. Então, vamos fazer uma missão. A gente tem missões aqui. Vamos ver ali, ó. Ah, seleciona? Aí. Ah, jogo no controle, tá? Não jogo teclado e mouse. Como você sabe, eu não gosto de jogar teclado e mouse. Eu prefiro controle sempre. Vamos ver, ó. Treinamento policial. Viatura do chefe Jackson. Vamos fazer essa missão. Vamos ali falar. A gente tem que trocar por personagem. Sim, todos os personagens nós podemos usar. Tá? Necessário inventário. Recrutar. Mudar. Aparece de personagem. Ó. Aí vai dar o começo da missão. Vambora. Fechou. Tô com ele. Esse é o equipamento dele. Tá? Nós temos a munição de pistola. Nós temos a munição... Dessa arma que eu não sei qual é. É. Não sei qual é essa arma, não. Agora o detalhe é o seguinte. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Sim, isso aqui tudo é um mapa, tá? Essas áreas vermelhas aqui são as infecções. Isso aqui é o núcleo pestilento, que é onde saem os zumbis. Você sabe, as pessoas falam como a América do Dream está morta. Não. Eu acho que talvez é só... O que acontece? Se eu destruir os núcleos pestilentos, diminui a quantidade de zumbis na área. Não é que sejam eliminados todos. Isso não acontece. O jogo sempre dá respawn de zumbi. Agora o detalhe é o seguinte. Será que se eu vier aqui, eu vou ter um carro para pegar? Será que eu não tenho que ir a pé ali? E agora? Ah, tem um carro aqui perto, ó. Está com combustível. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse carro que está aqui perto e vou até lá. Porque talvez eu tenha que pegar aquele carro lá. Cadê? 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 É para lá. Ah, já vou ser por aqui mesmo. Não, mentira. Ele não pula. Tem que dar toda a volta. Tá. Beleza. Vou dar uma corrida até lá para pegar aquele carro. Fechou, pessoal. Cheguei aqui. Esse carro aqui está em funcionamento. Vamos ver. É, ele está em funcionamento. Gasolina ele tem. Vamos ver o porta-malas desse carro. Olha. Ele tem o negócio da porta-malas. Beleza. O que acontece? Tem carros que estão destruídos que a gente encontra que não tem condições de dirigir. A gente tem que pegar um kit de reparo e usar o kit de reparo neles. Beleza? Então agora para pegar esse carro. Eita, não era para entrar atrás, né? Pule o logo da frente aí. Aí. Olha o motorzão, hein? Cada carro nesse jogo tem um barulho diferente de motor, tá? O jogo, ele realmente, ele é bem feito. Tá? Ele não é aquele jogo que tem... Tipo o motor tal, que todos os carros têm o mesmo barulho. Não, aqui ele é bem feitinho, o jogo. Ah, tá lindo. Pô, como eu não vou ficar com esse carro, eu vou destruir ele. Eita, nóis! Nossa, demônio é tudo. Eu encontrei um bloater, pronto para esclarecer. É, ó. Ainda bem que eu não... Ah, os barrigudos. Então, os barrigudos é ruim, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Ai, ai, ai. Sai, cara. Nossa. Ai, me ferrei. Vai, 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 vai. Isso não funcionará. Aquilo ali que aconteceu é a peste. Se eu me aproximar ali, eu fico infectado. Não, o que que tá rolando aqui? O que que tem aqui? Isso não é bom. Deve ter alguma coisa bem grande aqui. Ah. Esses caras não é bom deixar vivo. Ai, zumbi. Nossa. Bom, ainda bem que eu não vim de carro, porque eu teria que resgatar esse carro aqui. O que que nós temos aqui? Munição. Sinalizador de estrada. Cara, eu não quero sinalizador de estrada. Eu vou jogar isso aqui fora. Sinalizador de estrada não vai me servir pra nada. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui dentro, explorar um pouco, né? Esse jogão, o jogo precisa se explorar bastante as coisas, tá? Porque ele precisa resgatar os recursos. Ó. Ferramentas para paisagismo. É bom. Deixa a base mais agradável pros sobreviventes lá e eles brigam menos. Ih, esse barulho. Produtos químicos, é bom pra fazer os remédios. Ei. Ei, nossa, senhora. Vamos dar uma fala daqui. Vamos dar uma fala daqui, vamos dar uma fala daqui, vamos dar uma fala daqui. Carre, 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 carre. Ai, cara, liga esse carro. Nossa. O carro anda, hein? Nossa, o carro é rápido. Olha o tamanho do bicho. Corre. Daí. Olha pra vocês que eu tô até perdido, não sei onde eu tô indo. Ah, porque eu tô indo no lugar certo. Aqui é a nossa base. Foi na sorte que eu achei. Beleza. Beleza. Conseguimos aí o nosso novo carro. Deixa eu botar isso aqui. Beleza. É, sabe que tinha bastante já. Beleza. Mais um carro pra coleção. No total, a gente tem quatro vagas de garagem, tá? Duas delas estão ocupadas lá na frente e duas delas estão ocupadas lá na frente e uma delas está ocupada ali atrás. Barulho. Barulho desse jogo extremamente agradável, tá? Recarregamento de arma é agradável de ouvir. Os passos são muito bons. É tudo bem feito. O volume... O volume. Foi mal. É tudo muito bem feito. Os sons do jogo. Tá? É muito bem desenvolvido. Ele tem algumas falhas. Tipo assim, se tu for abastecer o carro, não aparece o cara com o galãozinho aqui na mão. Abastecendo, né? Não apareceu o personagem vasculhando naquela hora que eu tava olhando as caixas lá. Mas isso aí faz parte, né? Em todo jogo... Todo jogo tem as suas imperfeições. Tá? É isso aí. Gurizada, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dessas informações. Se gostaram, não esqueçam. Deixem o like. Acionem o sininho de notificações aí, né? Compartilhem o vídeo com a Gurizada e o pessoal de vocês. Que isso ajuda muito o canal também, beleza? Valeu e até a próxima.